Vamos lá fazer uma mistura de Se você ama, perdoa com Aceita que dói menos É mistureba Bora lá Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu ir fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos Sou um passarinho que voa Querendo voltar com o ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei Eu já procurei o brigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Aceita que dói menos, menino Bora lá Hoje eu vou à sua casa Me espero no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Enquanto a saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo e me respondeu Aceita que dói menos Sou um passarinho que voa Querendo voltar com o ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei o brigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Aceita que dói menos Se você ama, perdoa Vai ver se eu estou na esquina Se você ama, perdoa É, se você ama, perdoa Aceita que dói menos, menino Ô menino, como diz o Vai lá, sabido